O corpo foi encontrado no Rio Marrecas, na comunidade de Sessão São Miguel, no interior de Francisco Beltrão, na tarde desta segunda-feira. Ele estava com uma tornozeleira eletrônica e não foi possível a identificação oficial no local. Após o trabalho da perícia, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para Necrópsia e Identificação. Até o fechamento desta reportagem, não havia sido divulgado pelos órgãos competentes a identificação do corpo. A Polícia Civil de Francisco Beltrão está trabalhando no caso.